Que quebra o jugo do meu pecado Tão mais forte é o meu amado O rei da glória, o grande rei dos reis Que treme a terra contra o vão santo Eu admiro, desejo tanto O rei da glória, o grande rei dos reis Ó que tremenda graça Ó que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto enfim Jesus eu canto Pelo que fez por mim Que traz a ordem Em meio ao caos Adota o órfão Livra do mal O rei da glória O grande rei dos reis Governo ao mundo Com sua justiça És como o sol Tua face brilha O rei da glória O grande rei dos reis Ó que tremenda graça Ó que infalível amor Tomou o meu lugar Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto enfim Jesus eu canto Pelo que fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus 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 Jesus, eu canto pelo que fez por mim.